Na direita Passou, deixou para o Yuri O Yuri Kaique Levantou na boca do gol, sozinha Cabeçado e o gol 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 Wagner Wagner Tá abrindo o placar Fazendo um a zero Esse gol Ele tava com um cheirinho Ele tava pra nascer e ele nasceu Wagner De cabeça Tocou sem chance Alguma pro Robinho No levantamento Zagueirão Pra marcar um a zero O detalhe do gol A gente acompanha aí No replay, no levantamento Preciso do Yuri, perna esquerda Wagner subiu de cabeça A bola ainda Tocou pra não dar chance Nenhuma pro Robinho Coloca a bola em jogo ali O time do Passo Fundo Mas não vai muito longe não Porque o Gaúcho retoma a jogada O caído ali, jogador do Passo Fundo E o árbitro deu sequência no lance E vem o time ali do Passo Fundo Olha o Baianinho Lá pelo lado esquerdo Fez a jogada Linha de fundo Cruzamento Passou por todo mundo Tem sobra de bola PH domina aqui pela direita Vai encarar a marcação Perna esquerda O chute é rasteiro A bola batida Chegou Gol Do Passo Fundo A estrela do técnico Marcelo Caranhato O Baianinho entrou E colocou a bola para o fundo No gol A jogada feita Pelo lado direito O cruzamento Do PH A defesa do Gaúcho Agora sim Dá o piã Levantamento fechado Ela vai passando Tá viva por ali Tem toque Pode abraçar Gol Gol Do Lajadense Do Lajadense Fazer isso Para driblar e tentar cavar a falta Cobrança rápida do Lajadense Bola para dentro da área Pode abraçar Gol Gol Do Lajadense Vini Charopem Entrou no primeiro tempo Batendo de perna esquerda Não pegou tão firme Quem pegou firme Foi o goleiro Do Lajadense Olha o vacilo da defesa Vem o Lajadense Para fazer um golaço Pode abraçar Gol Gol Do Lajadense Ruan Freitas Camisa número 19 Vem Germano Na perna esquerda Gol Gol Do Glória de Vacaria Funcionado lá o goleirão Do Brasil de Falpilha Marcão Faz o cruzamento Viajou na área de cabeça Sobrou para o João Paulo É dele Gol Do Glória de Vacaria Vem o lateral esquerdo Tocou no meio Para João Paulo Domina Tem dois jogadores Passou pelo primeiro Que jogada Devolveu para o João Paulo Tocou E o gol do Glória De bloco goleiro Vai entrar Gol Gol Do Glória Do Glória E que troca de passes Para lá para cá Está com Do Glória Vem o camisa número 11 Ele em Germano Fez o cruzamento Na perna esquerda Levei o ajudo de cabeça Gol Do Glória De Vacaria Tem dancinha Um testaço na bola Mais uma vez Toque perfeito Pelo bandeiro ali no meio O domínio é do índio Botou lá na direita Bax cruza Vem o lado Chuta para o gol Do Guarani Bela jogada ali Pelo meio Vem Índio Deu uma assistência Primorosa Para ele Max Todo mundo lá Posicionado Para tentar o golpe De cabeça Por parte do Inter Da Artura Perna direita Nela Movimentou ali no meio Chega Sampson Cortou parcialmente Voltou A bola ali no meio Para o Eduardo Vai marcar Bateu Gol Do Inter De Santa Maria Eduardo Oportunista Após Gol Do Inter Do Inter Eduardo Na cobrança De pênalti 43 minutos Para voltar Para voltar a vencer Em frente ao seu torcedor Para explodir O torcedor Aqui no Presidente Vargas No Rio Grande No Brasil E no mundo Peranópolis Peranópolis E o remesso lateral Para a equipe estrelada Aqui pela ponta direita Bola na área Resolveu chegar o Cruzeiro Mateuzinho Gol Laço do Cruzeiro 14 minutos Vem para a cobrança De escanteio Bola para a área Quem é que sobe Desvio de cabeça Gol Do Veranópolis E a bola vai para fora Abraço para o Jean Soares Grande Jean Soares E aí tenta lá pela direita No cruzamento Gol Do Veranópolis É bom zagueiro Talvez ele não tivesse Jamais Até pela idade Físico para aguentar Uma Série B de brasileiro Mas na Na Série A2 Não tem muito A acrescentar ainda E olha o contra-golpe Do Veranópolis Pode pintar mais um Bola colocada pelo Maurinho Já está na área Passou pela marcação Entregou para o Roger Gol Gol Do Veranópolis Está aí o que a galera gosta Está aí o que a galera quer É bola na rede Torcida Vem Otávio Cruzamento Vem chegando o Pelotas De cabeça Gol Do Pelotas Zero E até fazer o destaque Pelotas com essa vitória Ficando a 3 pontos Do Santa Cruz Santa Cruz chegou a 15 E o Pelotas Vai chegando a 12 E tem gol do Gloria 4 a 0 contra o Brasil E vem chegando o Pelotas Olha o Jarro Vai fazer o gol Jarro Gol 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 Do Pelotas Não estava querendo sair Rafael Mineiro Perna direita Vem o Rafael No canto Sobrou a bola Gol Do São Gabriel É a mudança Fazendo efeito É o Wesley Optmore Fazendo gol Tem o Sanga Vai colocar essa bola na área Cruzamento na área Quem chega na confusão Consegue afastar E depois completa o Sapeca Dentro do domínio Com a bola ainda A equipe Do São Gabriel Perdeu Olha o contra-ataque Veio o Pelotas É apenas um jogador É ele o goleiro Vai botar para o fundo Na rede Chutou Entrou É gol Gol Do Pelotas